Como é que maltenha daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem vindos aqui é mais um fantástico episódio de Tomb Raider eu sei meus amores nós não temos lançado vídeos das nossas séries favoritas Tomb Raider e Bioshock o Rick tem andado um bocadinho atrapalhado com horários e não o tem feito mas vamos tentar voltar à normalidade maltinha tem sempre saído um vídeo por dia não tem saído dois vídeos por dia tem saído apenas um vídeo mas o Rick vai falar disso tudo no seu vlog semanal que vai lançar se não me engano na sexta-feira em princípio vai sair o nosso vlog maltinha aqui nesta Lara Croft neste Tomb Raider ficámos aqui nesta última fase onde nos encontramos com os nossos amigos em que eles saíram para a baía da ilha onde vão tentar reparar um barco e nós temos aqui uma missão secundária acho que temos que encontrar a Sam que não está connosco e a partir daí tentar resolver este mistério do Solari ou Yamanaki ou algo do género o Rick vai ver aqui se existe aqui e existe aqui sim uma habilidade para fazermos deixa ver ok vamos fazer aqui esta habilidadezinha vamos ver o que é que vamos fazer melhoria e sobrevivência caçadora de melhorias este está muito avançado vamos fazer caçadora será especialista em arcos vou fazer este especialista em arcos vamos ver o que é que nos vai dar não ainda não podemos estou aqui ainda não nos permite fazer está fechado vamos fazer aqui sobrevivente vamos fazer este aqui colecionadora de os espelhar com cuidado corpos de animais irá de recompensar com fragmentos extra ok mais uma habilidade feita temos ali uma série de fragmentos pode ser que conseguimos fazer algum aparelho em alguma das nossas armas mas deixa-me ver o arco está no máximo a nossa escopeta falta-nos aqui os cartuchos incendiários quanto é que precisa Rick 400 paus é um bocadito não temos dinheiro suficiente o rifle também é a melhoria a mais à frente deve ser caro custa 300 também não dá e vamos prosseguir maltenha vamos tentar saber por onde é que nos vai levar a nossa lerinha ok está nos a mandar lá para cima da colina ui eu vi ali uma coisa qualquer a brilhar pois foi olha aí aqui o que é isto aqui aham colecionadora de cogumelos estás feito muito colecionadora lerinha não estás amor? olha 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 um coelhinho será que eu consigo? aham não não consegues já se pirou Rick já se pirou bom vamos continuar maltinha para tentar perceber de que forma é que nós vamos de que forma é que nós vamos conseguir dar a volta aqui a este grande mistério sabemos nós conhecemos a nossa lara dos jogos que já jogámos que supostamente acontecem depois deste jogo em que ela não desiste por nada instinto de sobrevivência ok isto apareceu-me aqui o que? nada é lá para cima acho eu vamos continuar a subir para tentar perceber para onde é que é vamos continuar aqui por esta floresta no Japão uou uou oh my God dando-me à minha procura até mas eu já não tinha acabado com eles todos olhem ali ui os lobos oh my God eu espero bem não ser atacado por lobos novamente oh my God Estou aqui, estou Zequinha. Não, mesmo. Não me vou mostrar, não. Ok. Vais ter que terem muita calma nessa hora, ok? Tu leva já uma setinha na cabeça, porque tu gostas de levar setas na cabeça. Tu já foste, só para não teres a mania. Só tentar perceber onde é que estão os outros. O outro está lá para cima, acho eu ou não? Malta, está muito escuro. Perdemos o outro, será? Esta parede dá para subir. Não sei para fazer o que, mas dá para subir. Entretanto, perdi os outros. Oh, não. Isto não vai ser fácil, malta. Não vai ser nada, nada fácil. Vamos só tentar perceber para onde é que é. É para lá. Isto está cheio de zezés. Está cheio de zezés aqui para matar. Não vai ser nada fácil. Tem que ter o olho bem, bem, bem aberto. Oi, está aqui um já. Vê se eu consigo ir para este por trás. Será que eu consigo? Deixa-me ver se eu consigo. A informação é silenciada. Não vai ser nada fácil. Aí está, está correto. Menos um, menos um. O que vale é que nós agora temos várias formas de mandar os nossos adversários abaixo. Olha, estou ali mais dois. Vou ter que eliminar os dois com mais calma. Vou ter que passar para o lado de cá, ver se eles não me veem. Porque assim que um deles me vir, vão começar logo a largar balas como se não houvesse amanhã. Não, nada, nada. Tem que continuar. Vou ter que entrar, é mais fácil entrar aqui pelo meio da floresta, acho eu. Deixa-me ver se eu consigo eliminar estes dois aqui, sem eles me verem. Assim que ele apontar a luz para mim, vai-me atacar, de certeza. Deixa-me ver se eu consigo eliminar aquele ali. E já está, menos um. Está feito, sempre há via aneles. Vamos embora. Vou tentar fazer... Oi, oi, calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Então, não consegues, amor. Oh, o que é que fez para aqui fazer? Não, não. Opa. Ui, ui. Ui, ui. Tem que eliminar este também, mal. Será que eu consigo? Acá está, menos um. Está feito. Ui, mesmo atrás do outro. O que vale é que eu acerto-lhes na cabeça e eles ficam logo sem sentidos. É o que vale. Bom, vamos continuar a tentar eliminar estas dez ocas. Estava aqui uma caixa de fragmentos. Está feita. Deixa-me só ver quantos é que há aqui mais. Há aqui pelo menos mais dois ou três. Está ali mais um. Ok. Está ali outro ali daquele lado. Ui, ele vai-me ver, não? O moleque está bastante escuro. É a minha vantagem. Aí está, menos um. Até agora ainda ninguém me viu. Vamos ver até quando é que isso vai durar, mas... E ele, onde é que ele foi, o corpo? Acabei de o perder? Desapareceu o corpo? Pois desapareceu. Estão ali mais dois. Mas isto é para ir para onde, afinal. É lá para cima. Para dentro de casa, será? Ui, ui, ui. Ele vai-me ver. Ui. Ui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu sabia que não podia ter sido visto. Oh, meu Deus. Isto agora vai dar confusão, mano. Eu já sabia disto. Já sabia. Já sabia. Olha, olha, olha. E também para ajudar lobos. Oh, meu Deus. Tudo menos isso, não é? Olha, isso é um boés, meu. Calma, calma, meu. Oh, da fuck. Eu não vejo o lobo, meu. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Calma, Zé. Parem de disparar, meu. Ai, não param de disparar. Olha para isto, meu. Que grande confusão, maldito. Pira, pira, tá bom. Para aqui. Para ver se vocês conseguem perceber onde é que eles estão. Oh, meu Deus. Está tudo a disparar para onde? O que é isto? Lobos aqui? O que se passou aqui? Ai, são boés, meu. Não. Ai, meu Deus. Onde é que eu me vi meter? Que grande confusão, malta. É que eu consigo ir eliminando um a um, senão estou travado. É isto. Para contra a pedra, pode ser que sabes. Olha, olha, olha. Menos um. Ok. Eles são boés. São mesmo boés. Olha, um está aqui. Olha o God. Já sabia. Come on. A sério, Rick. Oh, não sei se tenho que passar por eles despercebidas, se o que é. Sei que são mais que as mais. E agora vou ter que começar tudo de novo. Deixa eu adivinhar. Não vai ser nada, nada fácil. Bom. E a parte dos lobos também não me agradou. Porque apareceram aqui logo uma série de lobos logo também. Para ajudar à festa. Aqueles ex-oca que eu consegui ver. Oh, sério. Eles são boés, malta. Como é que eu vou dar a volta a isto? Oi. Será que vai ver? Ah, já está. Oh, come on. Ah, os lobos são deles ainda por cima. Oh, come on. Ah, isto vai correr tão mal. Eu não acredito nisto. Os lobos estão do lado deles. E o caraças. Oh, my God. Isto vai correr tão mal. Outra vez. Ah, é melhor deixar morrer, malta. Peço desculpa, mas vou deixar morrer. Vou deixar morrer e vou tentar passar isto de forma silenciosa. Agora vou tentar passar isto com calma. Já vi que não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil, mas pronto. Deixa-me, pelo menos, meter as flechas a arder. Acho que é melhor. Eles são mais que as mães, meu. O que eu não percebo é a parte dos lobos, pelo menos, eles têm lobos que me atacam. Pelo que eu percebi. Pelo que eu percebi, eles têm aqui lobos também que me atacam. É uma novidade no jogo para mim. Os lobos não lhes atacam eles e atacam-me a mim. Ok, tenta fazer isto com calma. Não custa nada. Vamos tentar fazer isto com calma, maldinho. Vamos ver se dá. Está bem. You gotta keep looking. Então vê se mexam daí que é para vos matar, ok? Não o gole, pelo menos, mais conta. Oh my god. Será? O gajo está a olhar para mim. Não o gole. Ai, eu não acredito. O gajo veio mesmo espreitar onde eu estava. O gajo desconfiou de algum barulho, ok? Ok, eles estão todos aqui. Pronto, um já foi, ok. Este já foi. Vamos a refundir aqui para ver o que é que isto dá. Até se eu fosse já para o objetivo. O objetivo é já ali em cima. Para que é que eu vou andar aqui a matar gajo? O que é que vocês acham? O objetivo é já aqui em cima. Por que é que eu vou andar aqui a matar gajo? Explique, explique-me lá. Oh my god. Oh my god. Estamos aqui há mais dez anos. Vocês não percebem o Oni? Sim, eu... Olha, eu não quero falar sobre isso. Sério. Olha, o que é que eles são, o que é que eles estão... Preciso de ajuda! Eles são boas! Epa, mas estou a acertar como eu? Vocês têm auto-am ou o que, malucos? Oh, Deus! Os gajos têm mesmo auto-am, vocês! Não há hipótese! Está bem, o reloading! Anda lá, então! Pode ser que eu vos eliminei! Um a um! Não, este já foi para não ter a mania! Que é esperto! Olha que eu estou aqui bem coberto, não é mau? Olha, não foi não! Ok, next! Pois então, guardadas para aqui, é isso? É isso então! Está tudo a correr tão bem? Vá, guardadinhas, para cima do menino! E aí, o que salva-te! Vocês vão me levar, mas não me vão levar de forma fácil! Digo-vos já! Digo-vos já que não vai ser fácil! Digo-vos já que não vai ser nada fácil! Vocês vão ter que suar para me levarem daqui! Ouviram? Agora pensavam que chegavam aqui e levavam o larinha assim de forma fácil, não? Olha, para já! Parece que a coisa acalmou! Não é nada, nada, nada mau! Na minha opinião! Parece que... Conseguimos dar a volta aqui à Cristela! O que é que vocês acham? E estamos aqui a apanhar fragmentos também como se não houvesse amanhã! Parece que... Afinal conseguimos dar a volta aqui ao... A situation maltenha! O que é que vocês acham? Deixa-me só tentar a perceber... Se realmente demos a volta aqui a isto ou não! O que é que é isto aqui? Não dá para subir? Deixa eu ver! Dá! Isto é apenas um avião! Há vezes aqui buscar munição e mais! Poderia estar só um bocadinho mais claro! Que a malta não se importava! Olha! Descobri aqui uma passagem secreta para já! Não sei onde é que isto vai dar mas... Deixa-me lá e dar um olhinho dentro! Mas para isto também podes ligar aqui a torchazinha! Não é, Rick? Que é para ver se a gente vê qualquer coisito! Olha! Onde é que vais meter, Rick? Oh! Fica a ter abaixo! Fazer o quê? Não há aqui nada para apanhar! Ainda por cima já apagaste toda a torcha! Vais acabar por ficar sem torchas! Né? Oh! Voltaste ao mesmo sítio! Oh! Olha que tu também! De valeu de grande treta! Estes ali! Pois! Voltaste ao mesmo sítio! Bom! Vamos continuar mal! Vamos ali o quê? Um posto! Ah! É o posto para agarrar ali! Para subir e para descer e para não seguir! Bom! Vamos continuar maltinha! Vamos entrar lá pelaquela suposta entrada! Pois entrar pela saída não dá! Também podemos entrar pela saída! Se não estiver ocupada dá! Bom! Mas vamos continuar! Deixa de parvoir, São Rick! Vamos continuar! Vamos tentar perceber para onde é que é! Vamos só aqui talvez fazer um savezinho! Já que isto correu tão bem! Né? Mas antes disso vou só apanhar ali aqueles fragmentos! Há aqui algumas coisitas para apanhar! Aqui há setas! Estou cheio! Vou apanhar aqui! Mais um livrinho daqueles que o Rick já vos habitou a ler! Guerreiros de Guarda do Trovão! Hoje estamos às vésperas de uma grande mudança! A frota inimiga que navega em nossas costas será a última! A tentar uma invasão em nossa amada Yamatai! A fúria da nossa grande rainha do sol ergará uma poderosa tempestade que nós cavalgaremos os ventos para destruí-los! Mas quando emergirmos vitoriosos não iremos parar! Uma nova alvorada surgirá conforme a luz da nossa rainha se propagar através do oceano para tocar todas as terras! Enquanto nós de Yamatai nos aqueceremos sobre o calor da sua graça! Aqueles que se opõem a nós queimarão! Há há há! Bom! Vamos continuar maldinho! Ok! Deixa-me só apanhar aqui mais uns fragmentos! Afinal queríamos passar aquilo de forma silenciosa! Blá blá blá! Esquisa quietas! Acabei de passar aquilo like a rainbow style! Bom! Vamos fazer o que aqui? Vamos fazer aqui... Cartuchos incendiários! O que é que vocês acham? A mim parece muito bem! Olhem aqui! Cartuchos incendiários! Está feito! Vai buscar! Nova melhoria instalada! Aham! A ponta modificada do cano implica combustível inflamável nos projéteis! Isto é que vai se alargar cartuchos a arder agora como se não houvesse tomara! Bom! Vamos prosseguir! Já fizemos aqui um pequeno save! Vamos agora sim! Direito! Supostamente! O local onde é a missão! Porque já acabámos por limpar os exércitos todos! Estás a andar de lá do Pokémon! Deve ter alguma coisa? Olha! Isto aqui! Deixa-me só ver! Eu acho que esta porta dá para mandar abaixo não? Não? E dá mesmo! Rico! Estás muito amador de portas abaixo! Olhem aqui! Mais uma série de fragmentos! Não? E! Está feito! Apanhámos logo aqui 60 fragmentos e vamos prosseguir! Mas é já direitos ali a nossa missão! Que é nada mais nada menos aqui nesta entrada desta gruta! Que supostamente estamos à procura do Templo da Rainha Yamatai! A saída da Floresta! Pela Toca dos Lobos! Hummm! Ok! Ok! Vamos continuar aqui a mandar mais uma portinha abaixo! Isto está feito! Deixe-me cá ligar a minha torcha! Isto de andar aqui durante a escuridão não está com nada! Né malta? Pois vou ter que corrigir isto! Oh! Vamos lá ver se é isso! Pilar não! Não! Ah! Dá para fazer isto! Para quê? Aham! E faz o que é isto! Wolves! Pois! Pois! Não é muito agradável não! Melhor se calhar matá-lo já do que ir a ter problemas com eles! O que é que vocês acham? Pois não os podes é as folar! Coitados os bichos! Não têm culpa nenhuma! Deixa-os estar cegadinhos! Não é malta? Coitados os bichos! Não têm culpa nenhuma! Bom! Vamos por seguir malta! Eu ali mandei o corpo ali contra aquela Zé Zocaria, mas não sei para quê! Sinceramente! Eu faço isto, o corpo bate ali, isto vai para o lado, ah ok, 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 olha, esqueces que foi-te de carregar no botão, pois então, tens de carregar no botão para ter que errares, não é, ok, vamos continuar, para aqui não há nada, certo, não, é mesmo para aqui, para aqui, isto agora bate aqui, liberta aqui esta si, olha, ai que tão bom, rico, estás uma hora, isto é o que faz não pôr um bocado na nossa larinha há uma série de tempo, mas ok, vamos lá tentar mais uma vez, puxa o corpo, bate ali naquela travessão, isto, olha, nem foi para lá agora, agora avaria aí o sistema, queres ver, avaria aí o sistema, oh my god, isto só dá para tentar 3 vezes, as 3 vezes já foram, acabou. Isso, está feito, vamos embora, qual é que os lobos não conseguem subir cá acima, espero eu que não, não é, ok, temos aqui mais uma série de fragmentos para, isto é para acender, sim, não sei, mas eu não queria estes, queria os do chão, que aliás, quero todos, quero estes, quero os do chão, e já vamos com 136, e os lobos não param, se calhar deviam nos ter mortos todos, não, o que é que vocês acham, não, oi, está aqui mais um tesouro GPS, está aqui mais uma caixinha de fragmentos, ok, vamos continuar, e vamos começar já aqui a escorregar, pois bem, me pareceu, segura-te, oh, vou, vou me amar a conta, ok, vamos continuar, supostamente, é por aqui, estamos aqui dentro já de uma gruta, não sei onde é que esta gruta nos vai levar, supostamente, é a toca dos lobos, ou a gruta dos lobos, a caverna dos lobos, algo do género, ok, vamos continuar por aqui a fora, maltinho, amanhã vamos ter biochoco, hoje temos a nossa larinha, e amanhã temos a nossa Elizabeth, oh, 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 oh Engraçado, não vim aqui buscar nada O que é que eu vim aqui fazer Ao sítio onde vieram os morcegões Não vim mesmo aqui fazer nada Ok, vamos prosseguir É para o outro lado Vamos prosseguir É para o outro lado Para aquele lado lá Ok, até amor, pagaste Já é dia Preciso de luz Aham, voltamos novamente A favela Localização atual Maltinha, o episódiozinho 2 Apesar da vossa saudade na Lara Croft A minha também é E muita Vai ficar por aqui Nós voltamos novamente aqui à zona da favela Aquela zona que está totalmente destruída Bem em parte causada Pela nossa destruição Malta, fiquem descansados Porque Lara Croft E Bioshock São para terminar Mas o Rick tem dado O culpadíssimo Com o torneio da Vorten De Black Ops 2 Sexta-feira Vou estar No Nord Shopping Em princípio Se tudo correr bem Na loja da Vorten A moderar o torneio De Black Ops 2 E estamos bem perto Da XL Party O Rick vai-vos trazer também Um videozinho ou dois Com novidades Sobre a própria XL Party Torneios Prémios Como chegar O que fazer O que levar E fiquem atentos Maldinha Fiquem atentos Por isso Não percam Esta semana Também o vlog Em que eu vos vou trazer O vlog A partir da minha própria casa Este vlog Não vai ter novidades Sobre jogos Vai ter apenas Perguntas O Rick responde Vou ter um pouco Da minha explicação O que é que eu tenho Andado a fazer Para não ter postado Dois videos por dia Mas temos de ter Uma regularidade De um video por dia Que não é nada mal Maldinha Não se esqueçam de passar E deixar a vossa pergunta No vlog Número 3 Que está Na minha página principal Do Facebook Maldinha Com vocês É Rick Fazeres Até a próxima E fui Obrigado